Música 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 Eu estou com meu convite, ele é Gérard Ilinga, com quem vamos falar sobre a atualidade do cannabis. Porque tanto, vende lá, vamos 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 lá. E aí vamos lá. Eu vou lá, vamos lá. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Eu sou o que você quer dizer. Ele nos agradece. É isso que você quer dizer. O que você quer dizer? Bom, o que você quer dizer? O que você quer dizer? Tem algumas emissões. Eu tenho algumas emissões. Tem algumas emissões. Tem algumas emissões. Então, a grande emissão, normalmente, a princípio, que você quer dizer, por semana, você quer dizer, uma vez. Eu sei que você quer dizer, porque eu sou um jornalista, eu sou um jornalista. Além disso, há outras pequenas responsabilidades administrativas que podem fazer que o programa, mas o que você quer dizer. Mas se você quer dizer, você quer dizer, você quer dizer, vem? Vos anos atrás, nós virmos contra tipo fogona, e vizão, vizão. E aí, são umizione de bulbísta salhas. As você quer dizer, mesmo a verdade, e desde a Based- golva. Você quer dizer, você quer ter uma alegria situação, você quer dizer, você quer dizer, o que é a Bíblia, a Bíblia, o amor o amor eu não sei se as pessoas compreendem a hiérarchização, então o amor é mesmo ao-dessus de a fé então, a mesma Bíblia nos diz que aquele que não tem amor não verá o Senhor o Senhor o problema nós nós, 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 nós nós, 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 ag Saltós Likamwa Molongo despois un tempo eu me pose a question, avec a multitude das iglizes que nós temos na nossa país então, cada avenida, nós temos al menos 5 iglizes vamos ter escuto na questão việc das cui Bíblia tem mais vídeos nels, nós, nós, nós e intereline a interpensệu porquê as iglízes como iglízes quê era uma iglízes como forgiven iglís de chrética nós eram does Então Então, o bônjol e o Zang, é tão bom para o Congolais, que todos nós temos uma situação em relação à Congolais. Eu vi os jovens marchando e falar. Quando você suive Fayou, quando você suive Muzito, quando você suive Katumbi, quando você suive Kabouya, quando você suive Kabound, quando você suive todos os líderes políticos, o cardinal Ambogo, quando você suive o parlamento, quando você suive o profeta Denilesse, é que não tem a batu na bolingos ali? Mas, a forma de combater sobre o plano político, de se oposar para o regime, é que o talibas batu na bolingos ali? Os ministros aqui que nos gerem, é que a batu na bolingos? Como você, ministro, você tem todos os avantages liados na poste? Mas você te permite de detourar Mbongo mesmo, onde você está? Eu preciso fazer a batu na bolingos! O que é o diretor Dream swap? O que é o diretor General foi president? O que era o Missu? Que são complices do nosso trabalho? ualmente, os livros, dinos, então, a ele黒 sayulados, são os políticos! E quanto tempo tem Bongo? Estão os braços paraoh? Estão as muito tempo? que eu me poso e isso me faz mal. Isso me faz realmente mal. Porque se você está ali, você está no Congo, você está no Congo, você está no Congo. Então, ele está no Congo, você está na Bible. Você está no Congo, você está no Corão. Você está no Congo, você está no Papá, você está no Pai, você está no Livre Sacré. Todos os livros sacrados do mundo, Mme Vanessa, consacrem o amor em primeiro lugar. Então, você está no Congo, porque Deus, não tem amor, Deus é amido. Você está no Brasil. Então, você está no capítulo, você está no caminho, está no nosso dinheiro, está no mundo da todos os países do mundo, está no mundo da sua vida, isso está no здоровão, então você vai avancer. Obrigado por dizer, o amém. Você está no Congolais, nós somos a congolais, nós defendemos. Nós habíamos pessoas que a gente, nós somos un país estrangeiro, nós estamos no livro, nós estamos no livro, nós estamos no Cronolais. Eu tenho um sentimento de satisfação. a democracia. O marco, é a bloc patriotico é justamente expressão democracia à l'ère que esse que é como presidente da república, a l'ère que é o novo regime. Eu estava mais contento porque a marco, a gente, a gente, a gente, o gouverneur aqui e o bernambuco. Não, não, não. Em um estado democrático, as marcas são também uma expressão. Uma expressão, há uma população, há pessoas que estão de acordo. E aí, você faz isso, você faz isso. Bravo, e aí, felicitação. Você vai lá, você vai marchar, você vai ter que fazer isso aqui. Porque uma marcas, tem uma vergonha, mas é finir, você vai fazer isso aqui, você vai fazer isso aqui. Essa é uma prática que você faz. Para mim, você vai expressão a respiração à democracia. Você vai expressão que, efetivamente, o regime de Tshiseki é que está aqui, o que está aqui, a ver, o que está aqui, a jornada da base. Se ele for marcha, ele deve marcha. Então, bravo, efetivamente, o ganho, em tudo isso, é o presidente da República. Então, Félix, ele seria o mais mauvao presidente, que, na época, ele vai fazer isso aqui, ele vai fazer isso aqui. 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 a marcha marcha salemada na paix da tranquillidade na respeito paix e abanibé condena tomou batambola aqui olha o libochêza na polis baza mouké poma contenei roma touro polis e kogindé niv marge l'equino na catura moi j'ai vu les coulunaire na catia marche congora zagi prion eto na bandal moukouloana na nini na moulard j'ai du même ménin d'enquête à la rame il rez-mo que moi E a gente que não, mas que não, mas que não, não, mas que não. Ah, nós não temos os alegros. Eu tenho a faculdade de fazer a minha forma. E então, a expressão dele? O verdadeiro, eu vi das pessoas reclamar. Eu vi das pessoas traitar também. Eu vi todos os exagerar e outros. Nós cantamos como nós, todos nós. Então, o que isso faz? De jeito que eu digo, você quer dizer, você só que não, 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 não. Pelo menos o único que finalmente quem lá sabe tal uma pequena família que awou foi Dessa que poderá estar em casa welcome materials e ainda não estamos телas Graças a todos nós para todos os colaboradores Ela mudou他們 como eles aqui Fazelar Hervé Diácre 7 Nos autores des pessoas não tinham entendido Eles tinham pronunciadoこんahweia Pois eles tinham tantas pofias Ahahah Praças aеляis o пять adultos Militares do Partido Político, eles foram decididos com o Honorable Martin Fayoulou. E depois, o Partido Nususus, nós temos o Honorable Shadar Azagina Kati, Adriana Guipem Batu, nós temos o Prof. Nehemi, nós temos o Prof. Oben, nós temos aqui. É assim que isso deve partir. Mas o que é que há a absence de Martin Fayoulou? O problema é que há não há. Nós temos o pessoal do Congolais com a mulher e com a mulher, ainda mais não Marta Fayouou. Mas se não há de se retirar, o que disso vai fazer com a mulher? Mas o problema é que há de se retirar, que é o mensagem ou que é o análise que podemos fazer de essa absence de rebarqu donner a Martin Fayoulou que Adolf Mouzito, pois a gente que se retirar, pois a gente que não se retirar. Nós temos em face, nós temos que se thinker. o Francisco Alombo é uma coisa que não o meu amor, não o meu amor, não o meu amor, o professor de voz que não o meu amor, o meu amor, o meu amor, não o meu amor, se eu não me perguntar sobre a rencontre circunstancial, não o meu amor, o bloco que é patriota que não tem, você sabe que eles têm dificuldade para assortir um conceito que eles ressemam, se que essa coalizão ou coalizão, se que essa coalizão, se que essa essa, Eles são reservados para encontrar um conceito que eles precisam. Porque, no plano psicológico, eles não falam, eles não falam, eles não falam, eles não falam. Então, eles saíram, mesmo que no princípio, tem política, eles não falam, eles se falam, eles se falam, eles se falam na política. Mas, se você falam, eles falam, eles falam na porta de uma estrutura política, eles não falam, eles não falam. Mas, ele vai me perguntar, mas que se faz? Então, se eu falam, eles 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 falam. Mas, eles falam hoje, assim, eles falam na estrutura da Kabila. O que eles o notem é e o que estávamos, O que não é o que estávamos. Nós temos que fazer isso Mozipe e Fayoulou. Então, Muzipe de Fayoulou, se sont retrouvés dentro de uma forma de complexidade de supériorização. Isso é minha análise. Eles se sont dit... Quando ele está próximo, Aquele tempo, ele está em moto, Na verdade,allenamento, Grandad notára dele se tornou à entrar na liberdade na liberdade da B incluição da Félix. e quando você fala sobre o Félix, você não vai ver se você, mas ele vai ver se você, ele vai ver se você, ele vai ver se você. A gente, na sua cabeça, psicologicamente, isso explica. Nós estamos dizendo que é líderes de uma plataforma, de uma formação política. E enquanto nós temos um candidato para a República, mas um secretário permanente de um partido político. Você não vai ver se? Não, não. Se isso é uma questão de líderes, você não vai ver se você, você não vai ver se você, você não vai ver se você. Nós vamos ver se você, você não vai ver se você, você não vai ver se você. Então, obrigada, para nós, com muita gente, com todos vocês, de novo secretário-geral, com a General Chadar, com a Devos Kito, com a Mastacalanga, com a Alexis Legale-Pazada, com a Mungomba, com a Mungomba, com a meu grande líder com os outros, com a Ticali. Comentendimento, já tem um problema de líderes, você disse que, porque você não vai ver se você, como fazer o bloco patriarca, você não vai ver se eu, eu formarei a estrutura política, o problema de liderança vai já se posar. Você compreende? Nós estamos em um espoir reúdido. Nós estamos em uma sorte de espoir reúdido. Você vai se lembrar, o Genval é se criou. Mas o avantage é Genval é, o que eu tenho tentado de acheter o IDPS, de acheter outros líderes políticos, porque a Linaresa é o líder, a Genval. Todo mundo disse, mas, você não vai, você não vai. Nós estamos juntos em posição congolaise de Koutani. Tudo pode ser uma condição de dizer que você não vai. E é assim que a Linaresa é o líder, a Linaresa é o líder do RASOP, o Rassemblement das Forças de l'Opposição. Ele vai fazer o Genval. E a um momento, o que eu tenho tentado de Koutani, o que eu tenho tentado de fazer a sua alma, o que eu tenho tentado, tudo vai se meter de acordo com o que eu tenho tentado de fazer o Félix. Porque eu tenho tentado de dizer que tem uma dimensão, a dimensão sociológica, a dimensão sociológica, espiritual, se você quiser mesmo, biológica. Porque o Tisekedi também foi eleu presidente do RASOP, ele é o presidente do Rassemblement. Sim, Félix, sim, mas o nosso Tisekedi a joguido um papel muito importante. Porque eu acredito que o Tisekedi, que o Tisekedi, que o Tisekedi, que o Tisekedi também foi eleu presidente do Rassemblement. que o Tisekedi também foi eleu presidente do Rassemblement. que o Tisekedi também foi eleu presidente do Rassemblement do Rassemblement do Rassemblement. e o Tisekedi, mas o Tisekedi é o Tisekedi. é o presidente, não é ele que autoriza as marchas ou não é ele que interdit as marchas já é o presidente da República. É mesmo à l'époque do Kabila, era a mesma coisa. Não é o presidente Kabila autorizou as marchas ou não é ele que interdisou. A Watt, é ele que é Kim Bouta que prenait os actos, que prenait os actos. E assim de suite. Mas, sobre o plano político, sobre o plano da comunicação política, tudo vai revenir sobre a tête do presidente porque é ele que é a a tête de um sistema ou de um regime político docevendo a marcha sobre Félix ou outre sobre Joseph Kabila. Por nós, como disse, é que é a a eu a dí, expressão democrática. E isso deve continuar o tempo. Mesmo se tiver uma marcha a mais radicals possível, para o movimento, nós temos mais, tudo o que eles têm. São problemas, eu acho que ele precisa mesmo não é ele que ele deve vir. Nós temos que serão eles, eles se desmais, os problemas. Não há problemas por que? Nós temos que serão responsáveis da União Sacria. a começar por o Cabo, o Cabo, o Prof. Bati, o Tewana, o Bambos, o Consor, é que vocês também, nós somos em política, demonstrarem também o seu apoio ao Presidente da República. Então, se você não pode apelar na marcha e a seu apoio? Eu sou a Bidouco, eu vou dizer que o Júr na Bangabé, a Bidouco, eu vou dizer que não. Bidouco, a Bidouco, Júr, eu não falo que de l'UDP, eu falo de todas as forças políticas que adhéram e que soutenem o Presidente da República. Não, se elas também se durem ao Presidente da República, se durem à soutenir aos institutos, se durem à soutenir à Mboço. Mas o nome, é obrigado. Cabema. Jadi não, o FES, são o Congolais, os padres vão adhoiar na visão da Presidente. Então, ele pode-se de 2020, ou seja, de acordo com a marxa eopposição, mas ele vai voltar aắt bright. Ele vai voltar a sağar 30 anos, no governo, o que é isso é o maluco, não é isso, é isso, é isso. Então, a marcha em frente, na pera da frente, é isso aí que o Congolô vai se reconhecer. Se há um partido político e eles aqui no opposition, se que o Yangon, ele vai dizer o mensagem, não é o cabelo, não é o cabelo, não é o cabelo. Ele vai entender que ele vai ser no opposition. Um partido político que tem o poder e vive, ele tem o moyens eles ali, eles têm o caderno que trabalha, ele tem o cotização, ele tem o cotização, ele tem o cotização. Não é, ele vai ter o comportamento para o mandato, não é, ele tem o se reço叫 a que o que o fanático consiga, o ale for ca que as pessoas comunity, o que o que eu vou fazer, eu sei que? O que é o Deus traz, não é, eu tenho a pensada não, você não comportar como uma presidência, o que os an opportunistas funcionam ele também seu o atacante, mas inclusive o options líderes, mas simplesmente o acordo, o que os criações universitários, existem muitos anos visitantes, mas ainda, as eles lideres se reforçaram, a uma filosofia, como eles estão os combates, Então, o trabalho para mim, eu digo o que eu conheço, quem se conheça lá… Não não abandono muito! Fome, pelo menos bom pra mim. I falo que ele vem porque ele continua a croir a um ideal. Eu mesmo que para mim a Palou, a Palou, o que tem a Palou. O que o Palou tem ali, é uma profe que o Lila chamou usou Dali, é uma Palou. Quem está, é sempre a mesma ideia. Ok. Papi, Girard, estou aqui. É o seguinte, a gente se vê qu quy! A gente se vê algumas coisa de ele Mohammed函, Os senhores ATALQ typical sem voto RAC na comunidade e não, que porque durante 18 anos ele morreu com o nome da salamanha Não, eu não sei, eu quero dizer, eu quero dizer, meu professor Nemi, meu professor... Naigo, qual é a gente, não pode dizer que na venda a vontade. A venda a vontade de dizer, eu quero dizer, eu quero dizer que na venda a finalização. Tudo isso, eu o spiritualista, não sei o que é. O professor eu não sei falar, não sei, sabe? o quanto? Eu quero que a profe não seja, eu quero que eu seja para a faculdade de droit e mais eu quero que eu seja para a faculdade de ciência política em IELK. Eu quero que você seja bem. Eu quero que você seja estudante, você pode que você tenha 1,000 dólares. Se você estiver estudante, você pode que você tenha transportado. Eu vi isso em minha vida. Eu tenho um estudante ali, o profe, eu tenho um aniversário, eu estou ouvindo o dia, você já está em 1,500 dólares Então, собственно, quando nós vamos fazer a questão de vendedor, não é que nós vamos fazer a questão da kinshasa daquitinha. Então, pessoas como essa, que não podem adorそうar, que pode não se conviver à la vida de vocês, Então, alguém que não pode dar para a vida, onde nós vamos fazer essa questão, quando nós vamos fazer a questão de vendedor, que nós vamos fazer o Testamento, nós vamos dizer... Porque isso aí não vai ver essa a coisa Não vai ver a violão a violão Mas aqui é que Não vai ver a violão a violão o da cidade Mas o meu próprio zurück Vamos ver como eu era Vão abrir Rambam São 110 metros E como eu digo para a SINGA Para ver a gente Para dizer que eles são malplacados Surtout não, para a gente Eu posso entender A gente que faz todos os outros Mas não tem auta da MCC Jamais mas não é só, não é só, não é só, vocês vão compreender? São aqueles que vão para as diferentes vistas e a eleição de vocês, vocês sabem que o mesmo presidente da Assembleia Nacional, ele é passado por recor, por combinação, tudo isso, eu não sei que o mundo vai lá, ele não vai para o recor da Cours Constitucional, eu acho que há 2 mil sobre o combinação, mas nós somos em frente de pessoas que nós vamos a terra e prédação é muito alô e depois em uma solidão a até o ir a marxí a marxí e passar a mal não tinha uma sopa que vai ser a atividade não é isso é a a cc na a a a c a a a c n é isso é a c a a a c a a c a a a c a a a c a c a a a a c a a a c a a a c a a a c a a a c a a a c a a a c a a a c a a a c a a de l'aviation civil e a república democrática do congo e a na boulevard de 30 e jun o money imeblé ia 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 onatra imeblada na et sonatra oto é a la raça secreta dan iban de lisa secrétaria general à l'économie se va avançou mola bakouma a ac r dc bachaba drapeu a différents drapeaux donc en réalité c'est l'extension nationale et à oaïssa organisation internationale et aviation civile c'est quoi dimension nationale n'a n'a qu'à chaque pays n'a n'a même pas la bise aux alis a autorité de l'aviation civile la république démocratique du congo c'est une entreprise de l'état et d'entreprise n'est pas une entreprise n'y a soit l'état mais particularité n'a n'a qu'à s'occuper de l'aviation notamment d'ingézade la et a péla data d'imension mo les alis séquiritère et d'un chinois alis séquiritère parce que logiquement par là air ve arna et a soutitale l'autorité aviation civile l'or et a les structures banais ou existe depuis per eux d'amour butou mais a acquis le col à comme une simple direction d'ailleurs à la tête s'était un colonel qui était là mais depuis 2015 président kabila a noma qui et nouveau comité de gestion com os experts, pois as exigências no nível internacional estão. Não tem as exigências, não tem as exigências, não tem a lista no Scriptures, não tem vingas, não tem as exigências. Agora, DGZ ali, Jean-Tiúmbo Npinga, são direteira-sícária-générale. E aí, prof, Leseji na Yem Tozali, presidente do Conselho de Administração. São especialistas do domingo de eles são muito especialistas. Então, o que acontece lá? O que acontece? As empresas e contratiços são conflitos como nós imaginarmos. À la limite, Necesituta a escolhido o equilibrado atualmente? Parag규, como eu sou meu Deus presidente da filteredção e pediu, mas logo essa Essexuosa. Nok perdeu isso, senhoras e senhores isso, o exemplo de vocês, mas ocurador da direção engen0, porque porque... Há que nunca mais o caso da Iranluia, nem conseguem falar, mas, não conseguem falar, Então, o que se passa lá, exatamente? Tem coisas como o diretor-general, o gentil, só para a harmonia entrepris. O presidente do conselho de administração, o prof. Sedi, tem que fazer tudo, tem que fazer tudo, onde você diz, como o diretor-general da administração, que é um excepcional, normalmente, na primeira administração pública, tem que fazer tudo, tem que formar um cabinet, e, portanto, um presidente do conselho de administração, não é um mandataire passivo. Não é um objetivo. O gestionário ao quotidiano da administração, o que é o diretor-general da administração. Mas, curiosamente, o problema que é, é sempre que isso está a quando, há um excepcional. Nós imposes ao diretor-general, pelo PCA, se você diz, mas não dá para o seu excepcional. Então, o que é, 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 reguas, a ligue, a traçabilidade, não é, mas problema, não é, é. É um excepcional, vamos lembrar que a As, é, há 8 direções, há 8 direções, você diz, há um conquistado, há um administração, e aí há uma direção geral. Seja a permissão de fazer as empresas, mas você não tem permissão de fazer as empresas, mas você não tem que fazer as empresas. Você não tem que fazer as empresas. Você tem que fazer isso? Como disse o presidente do Conselho de Administração? O presidente do Conselho de Administração, ele tem que fazer o diretor geral, que ele tem que fazer as empresas. Em passando, a direção tem que tem as finanças. Porquê você é convidado? Nós temos que serão de pio aos alis. Nós temos que serão de pio aos alis que mas do nosso alis que os alis que não são diretores geração Então, eles têm que criar conflitos. Isso é por preuva. O que há gente? Nós temos que ver os alis que... Nós temos que ver o IGF. A gente é 65 anos. Nós temos que ver o IGF. Sem que nós não preservemos por diretores de público. Nós temos que ver tudo o que eles já fizeram. Nós temos que verão sobre os alis que eles estão sendo escritos. a djei ia a se mena que já vou repondre e eu bombelia copie é ele copie mas já vou repondre em dizia a bilhão que como aazi ia a menace eu vou aazi inspecta 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 general adjunto cheva de serviço eu vou aza que como a x que é que l'exploitabilidade des finanças no caso de la gestion de l'encadron des organismes publics do portefeuille de l'Etat não esqueça de considerar esse problema de gestão de recursos humanos portada à sua conhecência, no caso onde o ministro de transport, voile de communication e desenclavement, destino de sua precidade, não resolverá o problema que você tem posado. Bango vai utilizar a método na Bango. Então, eles já fazem o time de a DGT, uma letra pareja a resposta e a Bajana, com menace. Menace, é a dizer que o ministro não é, 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 não A direção general, o que a direção, eles estão dizendo que eles já estão falando, que eles estão fazendo a missão, mas eles estão fazendo a respeito das reglas e respeito das prêmios e respeito a procedura. Porque eles já estão dizendo, tem influência, tem implicações. Então, eles estão fazendo isso, para isso, não é? Para isso, não é? Não, eles estão fazendo um grande Menino, eles dizem que os negócios que eles são, todos os negócios, os negócios que eles estão fazendo. Eles estão fazendo isso. Então, eles estão fazendo isso? Não, eles estão fazendo isso. Mas aplicar eles estão fazendo isso, mas eles não fostam primeiro. Sociedade de fixação. Eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso. Mas o problema tem a que eles foram como todos o sentinel da República. Os obrigadores de ter uma letra, assim, você irá usar a metode da biciar, nós diríamos que você irá fazer, você irá concluir, irá aplicar o blog. Não, não, isso é que nós estamos tentando denuncia e de colocar em garde do inspectores. Porque o que é normal, o diretor do IAC vai ouvir a gestão T porque é uma empresa que eu fiz uma entrevista, eu vou te ter o blog. Então isso foi importante para não deixar os gente ir lá no sangue. Porque nós queremos bem o trabalho que o que a gente faz, mas você não vai fazer isso. Ok, muito obrigado. o domina souká émissão abisso iloma nizanina balandina sotou vazio ton ea colada bisou na bênação batu tamaki questionnada no avante o clôturé tomoni jeunesse na missou cabana debater luma capona consulteria oposant cabana debater luma capona consulteria chef de l'état tono banho basa e corrévé tobacá zécolana camo loutil joto pello com quemu kibapé sarabango para que possamos viver. O Olobani, na base de jeunesse, na base de... C'est ça, o problema. A base de todos nós, na base de todos nós, mesmo na base de petit nível, na base de todos nós. Se você tem algumas dificuldades, tem que... tem que... tem que... tem que... tem que... tem que... tem que salir isso. Tem que... 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 compreende? Você vai dizer para lá. Oui? Eu sempre digo bravo aos uns políticos. ao eo, bá, maintenant... bn dengue na bango. Ketoza la gana bango. A tout momento, tu peux prendre ton téléphone, tu l'appelles, tu sèche boi, parce que bá, y'a bí, valer, amoussala o yossali. Fé valer, amoussala o yossal. Dan ces rangs-là, je n'hésite pas de citer le nom, y'a batuloko la kabouya, batuloko la président kabou, batuloko la président baatuloya senna, xeriben okende, batuloko la kati... Ô, bá, la kati... Axi... Nu s'estimeu o yossal ozy, bá. Bagô. Ô, bá, la kati... Tu prends le téléphone, tu appelles, il te répond, et puis, voilà. E puis, sois an abézohu na bangi. Mas jen jala, ezali mi maramimgi paul na bango. Il marche là, sans savoir la cause, pourquoi bá, zau martig. Don, bá, la moz contigo. Manipulso. Ô, bá, miro, le teléfono va changer. A ta, bá, ben gijé, bá yam barate. país. É verdade que nós reconhecemos que os colaboradores, o Félix, o Moussou, o Belé, nós estamos nos magus, nós estamos nos caminhos, nós estamos nos traficos de influência, nós estamos nos presidentes, nós estamos nos presidentes, nós estamos nos governos, nós estamos nos colaboradores, nós temos que mudar, mas a voluntade política, nós temos que mudar, nós temos que ir para o Félix, que é a gente. Então, os jovens, não soutenem uma causa perdida. A causa que eles precisam, eles têm uma causa de uma causa do Angu little, que eu acredito no Brasil, não pretende sua. Nós temos que trazer uma boa sou nativa, assim como todo mundo, deve ter o trabalho que ele fez e o afiado, a gente que ele mandou. Na zona do Congua, é tem que serão a Legenda. Muito sapp twê a Deus, do Cengua, e eu vou fazer o meu trabalho para fazer o meu trabalho para fazer o meu trabalho e eu vou fazer o meu trabalho e eu vou fazer o meu trabalho e não é bom 0243 85917 8137 0243 85917 8137 e eu respondi e eu respondi é o meu trabalho é o meu trabalho é o nosso canal é o nosso canal é muito bom para a gente e viz a gente é é é é é é é A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL